Mas que tal tá aí então o Serrano Proda que rodam a bandeira Buenácea, por demais a hora certa, meio-dia e vinte e seis ali no Batacão, o Galdeiro vai ganhar o leite da gurizada e volta a gente. Vocês tão ouvindo, ouvindo, churrasqueando o RB2. RB2, felicidade, todo dia. Não perca tempo, seja você também um ouvinte de carteirinha da RB2. Se cadastro de segunda a sexta, das sete às nove da manhã, na Praça Rua Barbosa, ou no horário comercial na rua Ivo Leão 220, no Alto da Glória. Ah, e olá, eu sou Valéria, trabalho na escola Miguel Chelesa e também sou ouvinte da rádio RB2. Seja você também um ouvinte de carteirinha da primeira do Paraná. RB2, todo dia, alegria no seu rádio. RB2, todo dia, alegria no seu rádio.